Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, você se tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, dúvidas sobre pensão, separação, dúvidas sobre direito previdenciário, se está recebendo corretamente o valor da sua aposentadoria, se está na hora certa de se aposentar, dúvidas sobre direito comercial, se você está com dúvida de como iniciar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar de um assunto que está relacionado diretamente ao nosso dia a dia, que é sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, um dos fundadores aqui do programa, doutor Claudio Bonato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Gustavo, minha saudação, minha saudação aos telespectadores, é sempre uma honra estar aqui neste programa de utilidade pública da nossa TV. Bom, nossa primeira pergunta do programa é do Ademir, gostaria de saber se é legal que alguns serviços sejam automaticamente colocados na conta telefônica, sem que a gente tenha direito à escolha. O que é possível fazer nesses casos, doutor Bonato? Coisa de louco. Ademir, a primeira coisa que tem que se fazer, não sei se vai resolver, acho que não, é falar com a própria operadora. Olha, vocês parem com isso que eu vou entrar com uma ação judicial contra vocês, eu não pedi esse tipo de serviço. Mas eu, se fosse você, Ademir, reclamaria na Anatel. Porque a Anatel vai para cima deles e fica fiscalizando-os. E aí você, além de resolver o seu problema, você resolverá de inúmeras pessoas. Porque a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, entra lá no site da Anatel Reclamação e cite isso aí. Porque quem tem que provar que você, que o consumidor pediu o serviço, são eles. Você não tem como fazer a prova negativa, eu não pedi esse serviço. E eles é que tem que provar que você pediu. Se eles não conseguiram provar que você pediu, significa que você não pediu. Se não pediu, eles estão cobrando, é indevida a cobrança, tem que lhe devolver. Então, faça uma reclamação fundamentada ali no site da Anatel, porque você vai estar, Ademir, beneficiando milhares de consumidores desses serviços aí. E está abrigado pela pergunta, meu amigo. Isso é importante, essa pessoa, é um valor lá de 13 reais, 12 reais. Mas soma tudo isso. Multiplica pelo número milhares de... Milhares de clientes. É milhões de reais também, por mês. Senão o brasileiro não reclama, não. O brasileiro vai pagando. Daqui a pouco alguém diz, mas você está pagando isso, por quê? Não reclama quem não assiste o consumidor em pauta. Quem assiste o consumidor em pauta vai buscar os seus direitos. Sem dúvida. Tenho aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Foi realizado um serviço por uma empresa pública na minha rua. Abriram um buraco, consertaram o que precisava e somente colocaram a terra por cima para fechar o que tinha aberto. Faz mais de 15 dias isso, ainda não apareceu ninguém para refazer o asfalto. Já vi vários carros tendo problemas no local. Por que não fazem o serviço completo, doutor Bonato? Aqui, telespectador, só para gizar bem, para não passar a lolar, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso aí é uma questão de cidadania, serviço público, numa rodovia, numa rua. Eu, se fosse o telespectador anônimo, tiraria fotos, reclamaria da prefeitura. Faria uma reclamação, mandaria fotos, até se pegaria assinatura de outros vizinhos, se a prefeitura, o órgão público competente, não resolver, encaminha para o Ministério Público. Que o Ministério Público presta um serviço extraordinário. Eu me orgulho muito de pertencer a essa instituição. Todos vocês sabem que eu sou o Ministério Público. Está aqui. Alguns dizem, mas o senhor não está aposentado? Sim, mas eu tenho vitalicidade no cargo. Me parece que a vitalicidade no cargo é até morrer, e não até se aposentar. Que nem esses dias me disseram, mas o senhor não é ex-procurador? Ex-procurador, pronto, me tiraram o cargo. Então, eu estou brincando, pessoal. Eu gosto muito da minha instituição, e os colegas fazem um trabalho brilhante. Reclamem lá no Ministério Público, que a providência será tomada, tá, telespectador? É que, às vezes, na prefeitura tem uma empresa que faz o conselho, e tem outra empresa que vai botar o asfalto. Eu botar o asfalto. É um terror. Essa comunicação até, para parecer, demora meses. Bom, tem aqui a pergunta do Elias. Fiz um acordo com uma loja para pagar o que devia, e assim o meu nome sair do SPC. me informaram que somente quando eu pagasse a última prestação é que seria retirado do SPC. Está certo isso, professor Bonato? Olha que bela pergunta do Elias, telespectador. Olha o que ele diz no início. Fiz um acordo com uma loja. Substitui isso aí por fiz um novo contrato com uma loja. Este acordo matou o contrato anterior. E ele está no SPC pelo novo contrato ou pelo anterior? Pelo antigo. Mas é óbvio. Então, ele não deve nada porque ele fez um acordo. Então, se ele está cadastrado no SPC pelo contrato anterior, que foi morto pelo novo, morto entre aspas, obviamente, por que ele está no SPC? Cabe ação de indenização por dano moral, inclusive, contra essa empresa, Elias. Ela não pode mantê-lo no SPC, não. Vá lá dizer que se ela não tirar o seu nome imediatamente do SPC, mediante um novo acordo, se você não cumprir o novo, ela pode recadastrá-lo. Mas, esse contrato novo que você está pagando, não permite a inscrição no SPC e ela tem que tirar imediatamente sob as penas da lei. Tá bom? Elias, que bela pergunta, meu amigo. Muito obrigado. Bom, então, aqui é a pergunta da telespectadora Mônica. Recebi dois boletos com contas a pagar do meu celular. Só que os valores são diferentes. Agora, não sei qual devo pagar. Como faço para descobrir a conta que é legal? Tenho medo de pagar uma que seja fraude. É, você vai ter que ligar para a empresa de telefonia aí, né? Para saber. Nesses casos, o bom senso manda pagar o de menor valor, mas aí pago de menor valor, isso é falso, né? Então, liga para a empresa, você vem cá, você me manda com vencimento no mesmo dia. Os códigos, tudo são os mesmos, você verificou o seu nome, tudo direitinho. Eu, se fosse você, ia no banco da sua confiança para que eles verifiquem lá se os dois passam, né? Porque um, às vezes, anula o outro. Então, vai lá, fale com o seu gerente de conta, diz, olha, dá uma verificada nesses boletos aqui para mim, qual que eu devo pagar. É assim que a gente deve agir. Mas o melhor mesmo é ligar para a empresa, tá? É, alguns, vem tudo o nome certinho da empresa e na hora de pagar aparece lá o nome do remetente, lá é o nome diferente. Diferente. Tem que ter esse cuidado. Então, tem que ter esse cuidado. Bom, tem aqui a pergunta do Wagner. Comprei um livro em uma livraria e só quando fui ler, uns dois meses depois, verifiquei que estavam faltando algumas páginas. Voltei ao local onde comprei e tentei trocar por outro produto, mas não quiseram. Disseram que já fazia muito tempo da compra. Agora, eles não deveriam trocar o livro, não recebiam o produto completo, doutor Bonanza. Mas é óbvio, e outra, por isso, João Custódio, que eu me bato aqui nesse programa, que deveria ter o Código de Defesa do Consumidor e ler o Código de Defesa do Consumidor, que está lá no estabelecimento comercial, é o gerente. E passar para os seus colaboradores. Ora, o livro é um produto durável ou não durável? Durável, não. Então, os produtos duráveis têm garantia de 90 dias, a garantia legal, 90 dias. Faz dois meses que o consumidor comprou o livro. Ele não sabe que ele tem que trocar o livro dentro da garantia, pois o livro tem um vício. Então, quem é que tem que ler o Código? É o consumidor? É o gerente? Imagina se são as páginas finais, o desfecho do livro está lá no final. Está em branco. O Wagner, se for na editora, a editora vai te dar três livros, porque é a editora que quer cativar. E não vá mais nessa livraria, só chegue lá e mostre que você conhece os seus direitos. Olha, o professor Bonanza diz que o livro é um bem durável, tem 90 dias de garantia legal, eu exijo a troca, senão eu estou indo agora mesmo no PROCON e no Juizado Especial Civil entrar com uma ação judicial contra vocês. Assim que a gente age, infelizmente. Bom, acho que dá um tempinho, uma pergunta para esse bloco ainda, que é da senhora Tereza. Ouvi falar em vício oculto, mas não consigo entender quando isso acontece. Seria possível explicar? É só com produtos de grande porte, por exemplo? Não, Tereza, que bela pergunta. Vício oculto, preste atenção, telespectador. A relação de consumo é firmada entre um não profissional, preste atenção, um não profissional consumidor, e um profissional fornecedor, ou fabricante, ou produtor, ou construtor, ou importador, ou comerciante. Está aqui. Conhecimento profissional, não conhecimento profissional. O vício oculto é aquele vício que depende de conhecimento profissional para detectá-lo. Conhecimento profissional que o consumidor, por presunção absoluta, não tem. Então, o vício para ele é oculto. Deixa de ser oculto quando um profissional diz este bem, este automóvel, este televisor, esta geladeira, saiu de fábrica com este vício, com este defeito. E aí, se saiu de fábrica, o vício tem origem antes da tradição, e os vícios ocorrentes antes da tradição correm por conta do vendedor, segundo o Código Civil. Muito bem. Ótimos esclarecimentos, doutor Bonato, até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Então, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre a gestão da sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. Também está aparecendo na tela. Aproveita e salva aí no seu celular. Hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor com o doutor Cláudio Bonato, um grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Outro dia me aconteceu um fato inédito. Fiz uma compra a crédito e dei um valor de entrada. Qual não foi minha surpresa ao olhar a nota do produto em casa e ver que constava apenas o valor que dei de entrada na nota fiscal? Isso está certo, não é mesmo? Isso não está certo, ela acha. O que ela faz, Torbonato? Que coisa louca. Isso no mínimo é só negação fiscal. Mas se você entrar na tela do espectador, lá no site Nota Fiscal Gaúcha, tem um íconezinho lá que está escrito reclamação. Clica ali em cima, vai abrir. E tem outros assim, o preço que está na nota fiscal não é coincidente com o preço do produto ou do serviço. Tem uma lá das alternativas. Você clica ali, que aí vai pedir para você colocar lá. Você coloca, dei uma entrada e eles colocaram o valor da entrada somente. E você tem que reclamar, porque daqui a pouco esse produto pode dar algum problema de garantia, dentro da garantia. E aí você poderá ter problema. Até junto à fábrica. Não, mas como é que você pagou isso? Estava em oferta? Sabe como é que é? Então, faça isso imediatamente. Reclame lá no Nota Fiscal Gaúcha e reclame no Procon também, para que essa empresa receba uma multa, porque isso no mínimo é só negação. Até não tinha que tocar, porque eu sempre acompanho, sempre dou o CPF das minhas compras e monitoro lá, se eu vou ganhar um prêmio, um sorteio, para não saber dessa parte que tinha, essa parte de reclamação. Tem reclamação também, ali o íconezinho lá embaixo, tem diversos ali, né? Sim, sim. Reclamação. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Ivone. Tenho um telefone pré-pago. Como não uso muito, não faço recargas periódicas. Mas tem me causado incômodos, pois a operadora sempre ameaça cancelar a linha. É legal esse tipo de coisa, doutor Bonato? Não, não é. Claro que não. Reclamo dessa empresa na tela. E eu, se fosse você, faça a portabilidade, pegue uma outra de confiança aí, o pessoal, isso aí deve ser um picareta bravo aí, que está obrigando você a usar, você não usa, usa dentro do possível centro. Tem o telefone só para receber a ligação, e aí, né? Então, cada um tem a sua. Mas eu já acompanhei casos de pessoas que perderam o telefone porque não fizeram a recarga no telefone pré-pago. Que não fizeram a recarga, mas ela faz a recarga. Mas ela fica muito tempo sem usar, né? Ela fica muito tempo sem... Sim, mas eu tenho mais... Aquilo ali deve ter um determinado... Reclame na tela contra eles, que ele, no meu modo de entender, não pode cancelar unilateralmente. Bom, então, isso aqui é a pergunta de um telespectador anônimo. Tenho recebido cobranças indevidas. Nunca fiz e, com certeza, não pretendo fazer compras em um determinado estabelecimento, que vive me ligando para cobrar pagamentos que eu não devo. O que eu posso fazer, doutor Luanda? Exato, telespectador. A outra pergunta também é idêntica. Isso está acontecendo comigo e com muitas pessoas que eu conheço. Olha, eu devo receber, no mínimo, umas três ligações por dia. Até a do Cicrede, esses dias, de São Paulo. Pô, eu sou do Conselho de Administração da Cicrede, Ministério Público, aqui. Então, puxa, o meu gerente não me comunicaria se eu estivesse devendo alguma coisa. Eu logo vi que era um site desses aí querendo me roubar alguma coisa, entrar lá na minha conta, não sei. Então, tem que ter muito cuidado. E o que me admira é que, se eles continuam fazendo isso, é porque tem gente que está caindo. Porque, quando não dá certo, eles desistem e passam para outro. Então, eles devem estar ludibriando. Eu acho que a polícia, o Ministério Público, deve estar nas garras desse pessoal. Eu bloqueio os números, mas, realmente, Telespectador Anônimo, eles mudam de números a todo o momento. Eu não sei como que eles conseguem, mas mudam. Mesmo que você bloqueie, você continua recebendo. Eu olho assim a minha filha, papai, tu não vai atender? Eu digo, não, é daqueles. E chego a deixar na secretária eletrônica, lá, aquele asterisco 555, lá da Vivo. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Marise. Estou cansada de receber tentativas de fraudes no meu celular. Dizem que fiz compras e que devo confirmar, etc. Boquei o número e, logo em seguida, um outro número faz a mesma coisa. Marise, e tudo deixando um recado na Caixa Postal. Adianta denunciar tal número? Ah, tem que denunciar na polícia, no Ministério Público. Marise, Telespectador, não caiam nessa. Se vocês têm convicção de que se não der, não coloquem. Diz que um, diz que dois, porque eles vão se infiltrar. Isso é pirataria. Daqui a pouco, eles estão dentro da sua conta, lá do banco. Eu conheço pessoas esclarecidas que caíram nessa. Perderam dinheiro e voltaram as quantias. Não caiam nessa. Desliguem imediatamente o telefone. Quando disserem, você fez uma compra em tal lugar, assim, assim. Se você tem certeza, desliga. Deixe de ser curioso. Eles pegam os curiosos. Não fez nem, já bloquei, já nem ligo. Não, desliga. Mas eu faço, todos que eu recebo, eu bloqueio, vou lá e bloqueio, vou lá e bloqueio. Mas como é, tem vários números, vou ligando de números diferentes. Botei aí a pergunta de uma telespectadora, da Filipa. Sou cliente há muitos anos de um plano de saúde. Tenho um grave problema de varizes. Tenho dificuldades para caminhar, conforme consta no pedido e no laudo médico para cirurgia. Estou tendo problemas com o plano que não estão liberando o procedimento, pois diz que não autoriza cirurgias estéticas. Esse não é o meu caso. O que eu posso fazer? Beleza de pergunta, Filipa. E eu conheço bastante isso, porque eu sou diretor-presidente de um plano de saúde da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu, no seu lugar, Filipe, eu iria, já que essa empresa não está dando guarida, não está aceitando o laudo médico dizendo que as suas varizes, a cirurgia que você precisa fazer, não é estética. É problema de locomoção. Se fosse você, avisaria, numa questão até de amizade, avisaria o seu plano de saúde, olha, eu estou indo na ANS, Agência Nacional de Saúde. ali no edifício EGBOX, nono andar, na Praça da Alfândega, vai lá, tem ali uma garotada que atende muito bem a sucursal da Agência Nacional de Saúde Suplementar e reclama do seu plano de saúde. avise-os, estou indo lá, porque o seu médico fez um laudo circunstanciado que você precisa fazer essa cirurgia, que ela não é estética e eles estão dizendo que não cobre cirurgia estética. Claro que não cobre cirurgia estética, mas o seu caso não é estética, conforme o seu médico assistente afirma em laudo. como tem plano de saúde, quanto mais, tu paga, paga todo mês e quando vai precisar realmente, tem essas questões, ah, isso não está no plano, isso não está no plano. Por isso a nossa responsabilidade cada vez maior de procurar empresas sérias. 90% das empresas, 95% das empresas são sérias. Agora a gente vai pelo preço. E quem é que tenta colocar o preço lá embaixo? Quem não tem condições de honrar, porque ele quer ganhar clientela. Porque quem cobra caro é aquele que sabe o que vai fazer. Ele faz com qualidade e o serviço com qualidade é caro. O produto com qualidade é mais caro. Aí vem esses piratas para concorrer, fazem um preço irreal e quando você precisa, eles não têm dinheiro para bancar. É o mesmo caso para acontecer com pessoas com necessidade de implantes mamários. Mas relato. Tem cirurgias, às vezes por uma questão de um câncer, de alguma cirurgia mais grave. Sem dúvida. É a necessidade de remover a mama e depois o plano não quer pagar o implante de mamar. Dizendo porque que é embelezadora ou estética. Não, não, não. É uma questão até de dignidade. Uma mulher ter vergonha em trocar de roupa na frente dos seus filhos, das suas filhas. Isso aí não é admissível. Muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos. Também agradecendo essa qualificada audiência. Muito obrigado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.